Esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd, a loja de Bajé que entrega seu presente em qualquer lugar. E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3DOOS e hoje para mais um vídeo de regras, hoje aqui é o Pre-History. Mas antes de falar do jogo, não esquece, se inscreve aqui no canal, curte o vídeo aí e nos acompanha nas redes sociais e o nosso podcast, o Papo de DOOS. Temos todos os links aí embaixo na descrição do vídeo. Esse é o Pre-History, quem mandou para a gente emprestar isso foi o pessoal lá do Salão Nerd, o Lissandro, valeu Lissandro, para a gente poder fazer o vídeo de regras aí, quem sabe um gameplay mais para frente. Para a History, nós somos uma tribo na pré-história, onde a gente vai pescar, caçar, fazer pinturas, rupestres, coletar alimentos, nós também vamos migrar também, vamos ter que criar acampamentos e outros espaços para buscar mais recurso, mais caça, também outros itens. Ele é legal que ele tem dois tabuleiros, um tabuleiro central, que é o tabuleiro de ações, onde nós vamos fazer seis tipos de ações diferentes, são algumas dessas que eu falei. E também tem um tabuleiro de mapa, onde a gente vai movimentar os membros da nossa tribo para buscar novos acampamentos, coletar novos itens, novas caças e assim por diante. É um jogo de dois a quatro jogadores, em média 30 minutos por jogador, e eu achei ele super temático, ele tem uma questão que os cubinhos em certos momentos eles são recursos, em certos momentos eles são pontos de ação, e cada cor de cubo representa, obviamente, um recurso diferente, mas também tu vai poder utilizá-los em ações diferentes. O jogo se dá em cinco rodadas, onde cada rodada tem quatro estações, que são as estações do ano. A primeira estação ali, o inverno, é apenas o clean up, onde tu vai reciclar ali, repor os itens, as cartas e tudo mais. Depois vem a parte da primavera, onde a gente vai fazer as ações principais, que ele aí é utilizando esses cubos de recursos. Depois vem o verão, que a gente vai passar por todas as ações novamente, e aí a gente vai passar elas no ordem contrária, só que aí tu vai usar cubos de ação para poder fazer as ações. E por fim, a gente vai no outono, onde a gente vai migrar, se mover e levantar acampamentos, e o jogo reinicia. Achei extremamente temático, a mecânica muito bem encaixada. Ele é um jogo que no More Game Geek toca um pezinho alto, mas tu vê que é muito fluido, muito fácil de entender ali, todas as ações do tabuleiro e tudo mais. Então gostei muito, vamos lá, vamos aprender as regras aí do Pre-History, pessoal. Muito bem, pessoal, vamos começar aqui então com o setup do Pre-History. Ok? Então eu já deixei ele pronto, mas eu vou explicar aqui passo a passo para vocês como é que funciona. Primeiro tu vai montar o tabuleiro aqui, repara que ele é dividido em quatro partes, e uma coisa bem importante é o seguinte, esse aqui que é a parte do topo do tabuleiro, vamos chamar de norte, tem que estar apontado para cá. Então tu vai deixar essa parte sempre assim bem importante. Em seguida, tu vai pegar esses tokens aqui, que tem esse círculo no meio, existem 12 no jogo, tu vai embaralhar eles e vai colocar um em cada uma dessas posições aqui. E o central também. E aí tu vai botar esse disquinho aqui para ele poder girar. Uma coisa bem importante é que se tu olhar em cada um desses tokens, ali bem onde está o meu dedo tem um que é destacado, está vendo? Aquele ali, o vermelhinho, ele está destacado. Esse tem que ficar sempre apontando, o que estiver destacado tem que estar sempre apontando para o norte. Então eu deixei todos eles aqui apontando para o norte. Tu vai pegar os outros, vai embaralhar e vai deixar uma pilha do lado com quatro. Isso aqui é o marcador de rodadas, o jogo se dá em cinco rodadas, então tu vai contando as rodadas de acordo com os discos que faltam. Então a gente tem uma, mais quatro, cinco. Ainda vão sobrar dois deles que tu deixa na caixa. Muito bem, o que mais que a gente faz? Em seguida a gente vai pegar essas figuras aqui que são as pinturas rupestres e vamos separar elas de acordo com os tipos. Existe um kit para cada jogador, porque é aqui a pedra rupestre no nosso tabuleiro, então existem quatro kits. Aqui eu vou simular para dois jogadores, então eu deixei dois kitzinhos aqui separados. Na sequência a gente vai montar um mapa. Existe essa peça inicial que é um hexágono e existem outras peças que são essas aqui. São 20 peças e isso é a única coisa que muda para dois, três ou quatro jogadores. Em dois jogadores tu vai usar dez peças. Em três jogadores, quinze. Em quatro jogadores, as vinte peças. Vai posicionar um nipple cada jogador na peça inicial e tu vai colocar o seguinte. Repara que aqui existem algumas peças que tem o símbolo de um peixe. Em cada uma dessas tu vai botar aleatoriamente aqui um desses marcadores de peixe. A mesma coisa nessas pedras que tiverem esse símbolo de animalzinho aqui, tu vai botar o marcador de animal. E também esses menirs, que são essas figurinhas aqui. Tem três tipos, esse, esse e esse. Tu vai colocar aleatoriamente os que sobrarem, tu devolve. Aqui no tabuleiro, eu podia ter falado antes, tu também vai completar o seguinte. Tu vai botar aqui na ação de coleta, tu vai colocar os marcadores de coleta e vai embaralhar eles e vai deixar uma pilha aqui do lado. E a mesma coisa aqui na pesca. Tu vai botar eles aleatoriamente e vai deixar uma pilha aqui do lado. Além disso, tu vai fazer o quê? Tu vai deixar aqui os recursos, os cubinhos, e vai colocar um em cada pedra aqui do meio de acordo com a cor. Aqui é o vermelho, aqui é o amarelo, aqui é o marrom, aqui é o branco, aqui é o cinza e assim por diante. Uma coisa que eu tenho que entender muito claramente nesses cubos é o seguinte. Eles podem valer tanto recursos como pontos de ação. E aí isso, a diferença é o seguinte. Quando é que tu sabe que é ponto de ação? Vai ter um sol em volta. Como é o caso daqui, a gente vai guardar os pontos de ação. Quando esses cubinhos forem pontos de ação, a gente vai guardar aqui embaixo. Quando eles forem recursos, a gente vai guardar aqui na tribo. Então, sempre que estiver falando em pontos de ação, vai ter um solzinho em volta. Essa é a diferença para recurso. Então, tem que cuidar dessas duas diferenças. Bom, deixa eu falar um pouquinho mais aqui do mapa. Então, cada jogador existe em três trilhas no mapa. Primeiro é a trilha de pontuação. Então, cada jogador vai botar um discozinho aqui na trilha de pontuação, que é esse caminhozinho aqui, que dá a volta no tabuleiro aqui. Existe aqui, essa aqui é a trilha de desenvolvimento. Também cada um vai botar um disquinho aqui, esse espiral aqui no meio. Também a trilha de pesca. Começa aqui na seta, cada um bota um disquinho. Nós temos também aqui os cilindros maiores para essa trilha de ritual. Na verdade, isso aqui vai ser o quê? É a ordem de turno. Então, primeiro o azul, depois o laranja, se tiver mais jogadores na sequência. E tu deixa um disquinho aqui que aparecer para marcar a ação de ritual, que eu vou explicar depois como é que funciona. Além disso, o que mais vai no tabuleiro? Cada jogador no início do jogo vai receber três shamãs, que são esses cilindrozinhos pequenos. Tu vai colocar eles em volta da ação de shamã aqui, que é dançada em volta da fogueira. O que tu tem que fazer? Ou tu bota os três na sequência, ou tu vai botar eles intercalados. Um aqui, outro aqui e outro aqui. São as duas opções que tu pode botar. Ou os três nas sequências, ou eles intercalados no início do jogo. Além disso, a gente vai embaralhar aqui as cartas de caça, e aí vai colocar elas aqui no lado do tabuleiro. E também as cartas de ritual abrindo cinco aqui do lado do tabuleiro. E aí acredito que falei tudo o que precisa no tabuleiro principal de início do jogo para preparar ele. Vamos então para o tabuleiro individual. Tabuleiro individual. Cada jogador recebe dois personagenzinhos aqui, dois membros da sua tribo. E coloca um também lá na peça inicial, como eu tinha falado. Além disso, tu vai pegar esse teu marcador de clima, que é igual a esses aqui, mas ele tem números, e tu vai posicionar eles. Tu vai ganhar os recursos de acordo com a posição deles, mas depois de girar uma vez. Porque vocês vão ver que a primeira coisa que acontece na primavera é a gente girar isso aqui. Então, se eu deixar assim, os que eu vou ganhar vão ser dessa posição. Então, tu tem que cuidar isso na hora do jogo. Tu vai girar isso e o jogo vai ficar mais claro quando eu explicar ali a ação de ação. E o que mais tu ganha? Tu ganha também esses marcadores aqui de acampamento. Todos os jogadores têm, são sete cada um. Eles são frente e verso, onde atrás é o pré-requisito e na frente é os pontos de vitória que eles dão. E tu também recebe mais sete aqui, membros de tribo que tu vai poder adicionar. E também vem com o jogo esse lembretezinho aqui, que é o lembrete das rodadas. Então, esse é o setup do jogo. Acredito que eu não esqueci nada. E aí, agora a gente vai para como é que funciona aí, como é que se dá o jogo. Ah, eu esqueci, na verdade, eu esqueci de explicar aqui o tabuleiro, né? Como eu falei, isso aqui vai ser a pintura rupestre, que tu vai ir botando aos poucos essas peças aqui e vai tirar a pontuação no final do jogo e alguns bônus durante o jogo também. Aqui tu guarda os cubos de ação. Aqui tu vai guardar as coletas que tu vai pegando, né? Por exemplo, o mel, o ovo e assim por diante, as outras coisas que tem aqui para coletar. E aqui tu vai deixar os membros da tua tribo que estão prontos para migrar, para fazer a migração e também ter os cubos de... Não de ação, desculpa. De recursos, né? A palavra certa é ter os cubos de recursos. Então, como é que se dá o andamento do jogo? O jogo se dá em cinco rodadas, então, uma mais quatro, onde a gente vai passar por quatro extrações. Inverno, primavera, verão e outono. Eu vou dar uma visão geral do jogo e depois eu vou explicando cada um. O inverno não acontece na primeira rodada, porque o inverno é aquela parte de reciclar e tudo mais. O que a gente vai fazer no inverno? A gente vai trocar esse cara aqui do meio por um desses aqui, sempre deixando na posição aquela correta. A gente vai repor marcadores de coleta e de peixe. A gente vai descartar todas as cartas de caça e ritual que tiverem sobrado e abrir no alvo 5. E a gente vai organizar a ordem de turno dos jogadores. É isso que se faz no inverno, tá? Então, troca, reponha, organiza a ordem de jogadores, reponha as cartas. Então, é aquele clean up ali da rodada. Bom, aí nós vamos para a fase da primavera. A fase da primavera é o seguinte. Primeira coisa que acontece, a gente vai ganhar recursos. Então, o jogador vai fazer o seguinte. Ele vai girar, tem uma setinha para lembrar aqui, vai girar no sentido horário aqui, o seu marcador climático, e vai receber os recursos de acordo com isso. Então, olha só. Aqui, ele vai receber um peixe e três pedras. Então, um azul, três cinzas, nenhum vermelho, dois marrons, zero amarelos e um desses branquinhos aqui. Pronto, esses são os recursos deles. Se sobrou o recurso da outra rodada, fica ali guardado para a próxima rodada. Então, essa é a primeira coisa que acontece, esses aqui são os recursos iniciais. Por isso, tem que pensar ali qual é a posição. E aí, a gente vai começar as ações, tá? Como é que funcionam as ações? As ações, elas são feitas aqui no meio. Repara que as ações têm cores, né? A ação cinza se refere a essa aqui. Repara que tem um símbolozinho. No jogo também vem os adesivos, para botar que eu não botei ainda. O branco, o branco tem o símbolo que é aqui, que é a migração. O marrom, que é esse aqui, é a ação de caça, que fica aqui. Depois nós temos a ação de xamã, que fica aqui. A ação vermelha, nesse caso aqui, é a ação de coleta. E azul, que é a ação de pesca. Então, essas são as ações. Como é que um jogador faz para realizar a ação? Ele vai botar um cubinho no pilar da pedra que ele quer realizar a ação. Por exemplo, eu quero realizar a ação de pendura rupestre, eu tenho que botar um cubo qualquer ali. No momento que um cubo está ocupado, ele já não pode ser utilizado. No momento que os dois pilares, um cubo não, um pilar estiver ocupado, né? Por um cubo, não pode ser mais utilizado. No momento que os dois pilares estiverem ocupados, aquela ação não pode ser mais realizada. E os jogadores vão fazendo isso até que ele resolve passar. No momento que ele passar, ele não pode mais realizar a ação. E aí os outros jogadores vão jogando. No momento que todo mundo passou, acabou essa ação, essa parte aí, que é a primavera, a gente vai para o verão. E no verão, o que vai acontecer? Nós vamos passar por cada uma das ações nessa ordem aqui. Pintura, coleta, ritual, depois pesca, caça e migração. E os jogadores também vão poder fazer a ação novamente. no sentido contrário, né? Essa é a ação de verão. Só que na ordem contrária, começando pelo jogador. Só que aí tu vai pagar cubos de ação, que vão estar aqui embaixo, que vão ser diferentes. Ah, e antes disso, a gente vai fazer uma coleta aqui. Os jogadores vão poder coletar aqui de um dos pilares recursos. Ok. E aí, por fim, a gente vai para o outono, onde o outono vai acontecer a movimentação aqui no mapa. A gente vai poder levantar também acampamentos. Mas vamos lá, então. Já fizemos aqui, então, o início do verão, né? Como eu falei, do verão não é a primavera, como eu falei, o inverno não acontece. Quais são as ações? Então, um jogador sempre, sempre, independente de qualquer coisa, ele tem que botar um cubo. Eu quero realizar essa ação, então, a primeira coisa, tu vai botar um cubo ali. Tu tem que gastar um cubo para isso. E com os outros cubos, tu pode realizar a outra ação. Muito bem. Então, como é que funciona a ação de pintura rupestre? Ele vai botar um cubinho aqui no pilar de pintura rupestre e vai poder fazer essa ação. O que é essa ação? Tu vai poder pintar uma das partes da tua pedra aqui de pintura. Como é que tu vai fazer isso? Tu vai pagar o custo da peça. Então, as peças podem ter um, dois ou três símbolos. Uma peça que tem dois símbolos, vamos dar exemplo dessa daqui, que ela tem dois símbolos, ela tem um símbolo embaixo do outro. Tu vai fazer o quê? Tu vai pagar, o símbolo, no caso do cavalo, é um marrom e esse outro aqui é um cinza. Então, tu teria que descartar um cubo marrom e um cinza. Tu tem que ter esse cubo. Isso aqui vai poder ser girado. Eu vou explicar depois. E tu vai colocar aqui na tua pedra rupestre. Quais são os bônus que tu pode ganhar aqui? Mais pra frente, vamos dizer que tu engata uma outra peça aqui. Toda vez que tu engata uma peça adjacente à outra, tu vai ver o bônus da linha ou da coluna que engatou. Repara que aqui elas engataram na coluna, né? E essa coluna tem esse símbolo aqui, ó, que é um ponto de ação branco, ó. Então, tu vai ganhar um ponto de ação branco. E assim, tu pode ir mais pra frente. Vamos dizer que tu engata essa daqui, tu não vai ganhar nada, mas depois tu consegue que tu coloque essa daqui, ó. E essa peça, ela engatou em duas laterais aqui na horizontal. Bom, como ela engatou em duas laterais, ela pode ganhar, tu vai ganhar dois cubos amarelos, né? Repara que se tu engatasse essa aqui nesse momento, tu ia ganhar um amarelo e um branco. Então, tu pode fazer uma pintura por vez, nessa ação aí de pintura rupestres. Vamos pra próxima ação, então. Próxima ação aqui, ó, pessoal, de coleta. Também, de novo, tu vai ter que gastar um cubinho e botar aqui em um dos pilares. Sempre lembrando isso, que isso é obrigatório. E aí, tu vai pagar um cubo pra qual dos itens tu quiser, tá? Então, por exemplo, vamos dizer que esse jogador aqui, ele quer qualquer um desses. Eu gostaria de... Vamos mostrar... Sei lá, ele vai gastar um cubo azul aqui. Um cubo azul, no caso, da direita, ele ganhar isso daqui. E aí, ele vai colocar essas sementezinhas aqui no sexto correspondente. O que que acontece? Quando tu completa, por exemplo, um par na vertical, nesse caso aqui, ó, ovo e mel, tu vai ganhar o bônus daquele par. Então, repara que esse par, ó, seria o quê? Seria um amarelo e um vermelho. Opa, desculpa, um branco e um vermelho. Então, tu vai ganhar um ponto de ação branco e um ponto de ação vermelho e vai colocar aqui. Se tu fizer mais pares pra cada par que tu fizer, mas tem que ser par, tu vai ganhando os bônus mais uma vez. Então, essa é a ação de coleta. Repara que algumas aqui, ó, por exemplo, essa, ela tem um pontinho de desenvolvimento, ó. Então, se tu comprar essa peça, tu vai guardar ela no local dela e vai andar um aqui, ó, na trilha de desenvolvimento aqui. Mais pra frente, eu vou explicar pra que que servem esses pontos de desenvolvimento, que são ações livres que tu pode ter. Muito bem. Vamos pra próxima ação. A próxima ação aqui é a ação de ritual, né? Que é quando a gente vai dançar em volta da fogueira. Uma coisa que eu não tô explicando, pessoal, é que essas ações a gente vai fazer todas no verão. Aí, a gente vai poder fazer elas, mas a gente vai fazer elas pagando pontos de ação. Então, eu já vou explicar agora qual a diferença aqui, ó. No verão, depois que acabou o inverno, todo mundo passou, a gente vai fazer todas as ações na ordem, só que inverso, no jogador contrário. Aí, o que acontece? Já vou explicar agora pra não ter que explicar todas as ações e lembrar de novo. Essa ação, tu vai poder fazer a mesma coisa, só que tu vai pagar apenas cubos cinzas de ação e cada cubo cinza vai te dar direito a uma figura. Então, por exemplo, se eu pagar três cubos cinzas, eu posso, por exemplo, pegar essa peça aqui, porque ela tem três símbolos e assim por diante, mas tem que ser cubos cinzas de ação. A colheita, tu paga dois cubos vermelhos de ação e tu coleta qualquer um que tiver aqui. Isso no verão. E agora, vamos continuar aqui no Xamã, que daí eu vou explicando como é que funciona. Tu vai poder movimentar os teus jogadores aqui pra ganhar essas cartas de ritual. E essas cartas de ritual são cartas que dão pontuação no final do jogo. Então, tu tem cartas de ritual um, dois, e ainda tem cartas três, que não tem nenhuma aberta aqui, mas, deixa eu ver aqui se tem alguma aqui. aqui ó, por exemplo, essa aqui é uma carta de ritual número três. Tu tem que fazer, movimentar a quantidade de Xamãs que tu fizer vai ser a quantidade, a carta que tu vai pegar. Como é que tu faz isso? De novo, tu tem que botar um cubo no pilar aqui e tu vai poder movimentar eles. Então, um detalhe, um Xamã não pode terminar no lugar onde já tinha um seu Xamã no final do jogo. então, é recomendado que tu marque com cubinhos, ó. Eu vou movimentar um pra cá e aí repara que eu teria que ter azul e amarelo. Então, vamos dizer que ele tem cubos de recurso, lembrando que é curso de recursos, um amarelo aqui. Então, ele vai poder movimentar um Xamã pra cá, outro pra cá, isso aqui é descartado. Lembrando que não pode parar no mesmo lugar onde já tinha um no início e com isso ele ganha dois. Então, ele pode escolher qualquer uma das cartas de número dois. Ele vai pegar essa carta pra ele. repara que essa carta ela faz o que? Também dá um ponto na linha de desenvolvimento, então ele poderia andar aqui e no final do jogo pra cada par que ele tiver desses ele ganha três pontos. Então, é uma carta de objetivo de final de jogo que tu vai guardar aqui pra ti, contigo, pra pontuar no final do jogo. No verão é a mesma coisa, pra tu ganhar as cartas tu vai ganhar, tu vai gastar, só que tu vai gastar cubos amarelos, cada cubo é um ponto desse, então pra essa carta tu precisa gastar dois e tu pode movimentar teu xamãs ou não a tua escolha. Sempre que tu faz um ritual tu vai botar teu marcador aqui, porque isso aqui vai influenciar na próxima partida. Vamos dizer que um jogador ele pega e bota esse marcador aqui, então na próxima rodada ele vai ser o primeiro, depois o azul vem aqui. Se por acaso o azul fazer essa ação novamente, aí ele passa esse jogador aqui e tu vai organizando, mas no primeiro ritual sempre entra no primeiro vazio. Se ele realizar o ritual novamente, aí sim troca de posição. Então essa aí é a ação de ritual. E ela está diretamente direcionada com a ordem de turno dos jogadores. Vamos para a ação de pesca, que é essa daqui, a ação de pesca. Bom, a ação de pesca você tem que cuidar com o seguinte, repara que o marcador de pesca ele está dividido na metade na água e metade na terra. A pesca é essas embaixo. E aí tu vai pagar esses recursos, lembrando recursos, tu tem que botar um cubinho aqui na ação de pesca que está aqui, teria que ter um cubinho, repara que esse jogador não teria tantos cubos. Tu tem que pagar recursos diferentes, para cada recurso diferente te dá um peixe maior. Então nesse caso seria cinza, branco e azul. Se ele pagar um cinza para o recurso, ele poderia pegar um peixe 1. Se por exemplo ele pagar um cinza e um branco para o recurso, se ele tiver, ele pode pegar um peixe 2. Se ele pegar os três diferentes, um cinza, um branco e um azul, ele pode pegar um peixe 3. E aí esse peixe vem para ele e a recompensa dele é aquele 1, 2, 3 na linha de andar de peixe. Isso aqui no final do verão vai dar uma pontuação. Como é que funciona a pesca no verão? Tu vai gastar cubos de ação azul. Cada cubo de ação azul te dá o tamanho do peixe. Se eu gastar 1, eu pego um peixe 1. Se eu gastar um 2, um peixe 2. E se eu gastar três cubos azuis, eu pego três peixes. Um peixe número 3. Muito bem, então essa é a ação de pesca. Próxima ação, a gente pode ir para a ação de caça. A ação de caça é muito parecida. E aí tu vai ter esses itens aqui, que estão na terra para caçar. E a mesma coisa, um item, dois ou três, sempre diferentes. Tu não pode repetir nem na caça nem na pesca os itens. E aí tu tem cartas nível 1, nível 2 e nível 3. E aí dependendo da carta, tu vai comprar ela. Então, por exemplo, se tu gastar aqui um marrom e um vermelho, tu vai pegar do teu estoque, vai botar na reserva, tu vai pegar uma carta nível 2. Por exemplo, essa daqui, que são cartas de pegada. Se for um item só, tu pode pegar esse rinoceronte para ti. E essas cartas vão dar pontuação no final do jogo. Que eu vou explicar no fim também. Tu pode combinar as pegadas, né, dos animais. Por exemplo, vai multiplicar as pontuações deles. Uma coisa bem importante, se chama a atenção, é o seguinte, que repara que algumas te dão recursos imediatos. Essa aqui, por exemplo, tu ganha um cubo vermelho de ação, se tu comprar essa. Essa daqui, tu ganha uma trilha de desenvolvimento, se tu comprar ela. E aí tu vai guardando essas cartas aqui também contigo, vamos dizer que tu pegou essa carta. Vai guardando e no final do jogo isso aí vai valer ponto, de acordo com a combinação de animais e pegadas deles que tu fizer. E aí eu vou explicar isso na pontuação final. Então, essa é a ação de caça, né, que já estamos. E como é que funciona a caça no verão? Tu vai usar cubos marrons, né, como tá aqui no resumo, ó, repara aqui, isso tudo que eu tô falando, tá aqui no resuminho, as cores dos cubos no verão. Tu vai usar cubos marrons de ação, cada cubo te dá um nível na carta. Então, se tu quiser pegar essa aqui, tu vai ter que gastar três cubos marrons. Essa aqui, dois, e essa aqui, um. Muito bem, essa aí é a ação de caça, pessoal, que dá bastante ponto também no final do jogo, mas eu vou explicar depois dessa pontuação. Última ação da primavera e do verão, que é a migração. O que acontece na migração? Na migração, tu vai poder tirar teus bonecos do acampamento e mandar eles pro mapa, ou pra uma peça central, ou para um acampamento que tu tenha montado já. Detalhe, tu não pode, no início do jogo tu não tem acampamento, obviamente, mas depois tu vai poder fazer acampamentos na fase do outono, que eu já vou explicar. Como é que funciona a migração? Tem duas opções, ou tu paga na primavera, tu vai pagar um ponto, aqui, por exemplo, tu poderia pagar um cubo azul pra migrar um, ou um cubo marrom pra migrar um, ou tu pode pagar esses dois, branco e amarelo pra migrar três, ou cinza e vermelho pra migrar três, de acordo com a posição dessa roda, que eu falei que ela vai poder ser girada, eu já vou explicar como. Então, tu vai pagar isso e tu vai migrar, então, no caso, tu só pode migrar os que estão aqui, então, nesse caso, o jogador poderia migrar no máximo dois, ele pode migrar de um a três aqui, vamos dizer que ele paga dois cubos e ele migra esses dois. No início do jogo, ele só pode migrar pra peça central porque ele não tem marcadores, e é o único momento que tu pode ter mais de um meeple no mesmo espaço, inclusive no acampamento. Mais pra frente, se tu tivesse, por exemplo, aqui, tu poderia botar os dois no acampamento. Mas no momento que ele sai, não vai poder voltar, mas isso eu vou explicar na parte de movimento. Então, essa é a ação de migração, certo? Um detalhe, no verão, a migração, tu vai pegar um cubo branco de ação pra cada migração, tu pode migrar até quatro no verão. Um, dois, três ou quatro cubos e aí tu vai migrar teus bonecos para o mapa e o tabuleiro. Pessoal, uma coisa que eu já tava esquecendo de explicar que é bem importante é o seguinte, no início do verão, antes de a gente começar a fazer as ações na ordem, gastar os pontos de ação como eu expliquei ali na ordem das ações, o que que acontece? tu tem que fazer o seguinte, tu vai subir todos esses cubinhos que ficaram nos pilares pra cima das pedras e aí começando pelo último jogador, cada jogador vai escolher um pilar pra recolher esses pontos, esses cubos e agora eles são cubos de ação. Então, vamos dizer que o último jogador escolhe esse aqui e o primeiro jogador que é o azul escolhe esse aqui e vem aqui pra ponto de ação. E aí começa o verão, terminou o verão, a gente vai pro outono. Acabado o verão, vocês não podem esquecer de pegar a recompensa da pesca. Como é que funciona a recompensa da pesca? Vocês vão ver aonde está parado o disco e vão pegar as últimas bonificações tanto de ponto de vitória como nossa, me faltou o nome aqui, trilha de desenvolvimento. Então, por exemplo aqui, esse jogador ganha dois pontos de vitória, então ele andaria dois aqui, um, dois, e ganharia mais um na trilha de desenvolvimento. Esse aqui ganharia apenas um ponto. Se ele tiver aqui, ele vai ganhar três em desenvolvimento mais seis pontos de vitória. Então, é sempre a última posição, tu vai olhar os bônus que ele tem, eles ganham os bônus e aí pronto. Acabou o verão, nós vamos agora para onde? Nós vamos para o outono que é a movimentação aqui no mapa. Movimentação no mapa funciona da seguinte maneira, vamos dizer que esse jogador já tem mais bonequinhos aqui e a movimentação no mapa tu vai baixar de novo, tu vai estar gastando aqui recursos, repara que os de ação tu usa no verão. Tu vai usar o seguinte, recursos, deixa eu dar mais uns recursos para ele para eu poder dar mais exemplos aqui. O que acontece? Tu vai pegar e vai gastar aqui esses recursos. Por exemplo, se eu gastar um cinza, repara que o cinza aqui está no três, isso me dá três pontos de movimento e esses pontos de movimento eu posso dividir como eu quiser entre os meus habitantes. Eu posso movimentar um três vezes se eu quiser ou eu posso movimentar um uma vez e o outro duas vezes. Detalhes, não posso parar onde já tem um meeple meu ou vamos dizer que já tem um adversário mais ou menos aqui eu não posso parar mas eu posso passar. Por exemplo, eu vou fazer um, dois, três, isso eu posso. Passar por ele eu posso, eu não posso parar nele, eu posso passar por acampamentos dele, mas eu também não posso parar em acampamentos. É recomendado o seguinte, tu só pode movimentar uma vez, depois que tu movimentou, vamos dizer que tu fez isso aqui, deita eles para saber que esses já foram movimentados então tu não vai poder movimentá-los novamente. E óbvio, eu gastei um cubo e me deu três pontos. Se eu gastasse, por exemplo, mais um cubo amarelo aqui, me daria mais um ponto eu teria quatro pontos de movimento e aí eu posso ir distribuindo esses pontos de movimento como eu quiser. Então tu só pode ter um para o local, a exceção é quando tu faz a migração que aí tu vai poder fazer a migração para onde já tem um no acampamento ou na peça inicial. No momento que tu move, tu pode levantar acampamentos, e aí levantar acampamento eles têm requisitos. Os acampamentos, os requisitos eles estão aqui no verso. O que que é? Repara aqui, isso aqui é a quantidade de meeples que tu precisa, o cinza. Os pretinhos, na verdade, são os que vão fixar a residência, ou seja, eles vão voltar do mapa para a tua tribo ali, no caso. Então aqui tu precisaria de três, onde dois vão fixar a residência. se eu pegar um outro exemplo, aqui ó, esse aqui tu precisa de dois, onde um só fixa a residência. Deixa eu pegar um outro exemplo aqui, tem uns que, ó, por exemplo, esse aqui, tu precisa de um e nenhum fixa a residência. Como é que funciona isso? Tu tem que estar próximo a uma área de acampamento, então vamos dizer que eu tenho um meepo aqui e outro aqui, já movimentei eles. Vamos dizer que esse aqui eu não movimentei ainda. Eu precisaria de dois, vamos pegar aqui um exemplo. Vamos dizer que eu quero fazer esse cara aqui, ó. Ele é dois, onde um fixa a residência e o outro não. Então, eu estou aqui, ah, eu vou botar esse cara aqui, então, ó, e esse cara aqui vai fixar a residência, então ele volta aqui para o meu tabuleiro de jogador. Esse outro, eu ainda poderia movimentar ele, vamos dizer que eu movimento ele para cá depois, e aí eu vou criar esse acampamento, cadê aquele? Esse aqui, que é o acampamento 1, que ninguém fica na residência, eu vou botar aqui. Eu viro os acampamentos, imediatamente eu ganho os bônus, nesse caso eu ganho dois pontos de vitória, um, dois, e mais um desenvolvimento, e nesse aqui eu ganharia também o mais um ponto de desenvolvimento. Então, é assim que tu cria os acampamentos e depois na parte de migração, agora tu pode começar a migrar eles para os teus acampamentos, né? Então, quando eu fiz migração, por exemplo, eu poderia migrar esses caras para cá, os dois, não para a peça central se eu quiser, ou um para lá e o outro para cá, como eu achar melhor na fase de migração. Então, é assim que tu levanta acampamentos. Bom, vocês veem que tem outras peças aqui, né? Que tem outros marcadores. Bom, essas peças que tem marcadores, no momento que tu parar nela, repara, tu pode passar por ela, mas é só quando tu para que tu ganha o bônus. Tu vai ganhar esse marcador para ti. Ele simplesmente vem para ti, esse marcador. aqui no caso, um peixe tamanho 1. E aí, tamanho 1, tu vai andar 1 aqui na trilha do peixe, né? Também tem os marcadores de coleta. Repara que aqui tem umas festinhas de coleta, que eu não botei, que eu deveria ter colocado. Então, por exemplo, aqui teria uma coleta, aqui também teria um marcador de coleta, aqui também teria um marcador de coleta. então, todos onde tem esse símbolo de coleta, tu deveria colocar uma fichinha dessas que eu esqueci. Quando tu parar em cima, tu simplesmente vai receber isso e vai botar aqui os teus suprimentos. Lembrando que tu pode acabar ganhando o bônus aqui dos suprimentos. Algumas outras peças tem símbolos de cubos, então, no momento que tu para nela, tu ganha esse cubo. Por exemplo, aqui tu ganharia um cubo de ação amarelo. Tu vai colocar aqui. Isso vai ser usado várias vezes, ao contrário das outras, tu coleta só uma vez no jogo. E, por último, nós temos os menirs. Se vocês forem ver, tem três tipos de menir. Esse, esse e esse. Quais são as diferenças? Esse daqui, quando tu para em cima, tu simplesmente pega ele pra ti, vem pra ti e ele vai valer dois pontos de vitória no final do jogo pra cada um desses que tu tiver. Esse aqui, no final do jogo, pra cada habitante adjacente ou acampamento adjacente, tu ganha um ponto de vitória. Então, o jogador azul, vão dizer que ele tem esse acampamento no final do jogo e esse aqui, ele ganha dois pontos de vitória, porque tem um adjacente aqui e outro aqui. E pode ser também o espaço do menir. Se ele tiver aqui em cima, também conta, né? Vamos dizer que ele tem um outro acampamento aqui, ele vai ter um, dois, três pontos. E, por fim, esse menir aqui, esse menir também, só que ele é o seguinte, é a maioria. Então, quem tiver a maioria perto, ganha cinco e o segundo lugar, dois. Se der empate, divide arredondando pra baixo. Se der empate em primeiro, não se dá a pontuação pro segundo. Só que tem um detalhe, acampamento vale dois e bonequinho perto ou em cima vale um. Mas se tiver um bonequinho no acampamento, continua valendo dois pontos, não acumula. Então, vamos dizer que a gente tem alguma coisa assim, ó. Repara que aqui, o laranja teria um ponto e o azul teria dois pontos. Nesse caso, o azul teria três pontos. E aí, então, ele ganharia cinco e o laranja ganharia dois pontos. Isso lá também, no final do jogo. Então, esses aí são os espaços do mapa que vão ser ocupados. Então, os meninos tem três tipos. Aquele que tu recolhe e os dois de final de jogo, que são as adjacentes. Lembrando que aqui, o mapa, o acampamento vale dois. Muito bem, algumas ações livres que tu pode ter, né? Isso aí seria no fim do outono. Mas durante o jogo, tu pode realizar algumas ações livres gastando os pontos aqui de desenvolvimento. Como é que funciona? Tu pode gastar livremente um ponto de desenvolvimento pra girar qualquer um desses ícones aqui, desses tilesinhos aqui, inclusive o teu tile de clima. O único que não pode ser girado é esse aqui do meio do jogo. Então, por exemplo, tu tá precisando de... Tu quer comprar uma pintura rupestre e tu quer comprar essa e tu não tem azul, mas tu tem branco. Então, tu pode girar ele gastando um ponto e aí tu vai poder comprar essa daqui. Isso aí é livremente que tu pode fazer. Outra coisa que tu pode fazer, tu pode gastar um desses pra movimentar um dos teus membros da tribo para um espaço adjacente. Cada espaço que tu gasta pode movimentar um espaço. Também é uma ação livre aí durante o outono. Outra coisa que tu pode fazer é gastar dois pontos, aí dois pontos isso aqui, por exemplo, um, dois, pra ganhar qualquer cubo de recurso. Ou tu pode gastar três, um, dois, três, pra ganhar um cubo qualquer de cubo de ação. Então, tu pode usar isso tanto pra fazer um ou outro. E tu pode fazer o contrário, tu pode gastar um cubo de recurso pra ganhar um ponto de desenvolvimento ou gastar um cubo de recurso pra ganhar um ponto de ação, desculpa, pra ganhar um ponto de desenvolvimento. Então, tu pode trocar isso. É dois pra um de recurso, três pra um de desenvolvimento e quando tu descarta aqui é um pra um pra poder. Então, essas são as ações livres que tu pode fazer. Muito bem. E o jogo se dá assim em cinco rodadas, né? Lembrando que ali no início da rodada a gente vai fazer o clean up, como eu falei, tu vai descartar essas cartas, vai repor aqui os iconezinhos e tudo mais e assim. Vai trocar essa da peça, então tu vai tirar essa daqui e vai colocar a nova, sempre apontando pro norte esse símbolo e vai começar tudo de novo. Arrumou, repôs, tirou essas cartas, repôs as cartas novas, tu vai descartar essas aqui que não foram usadas e aquelas lá também e vai repor mais cinco, vai repor os ícones e aí vai lá. Vai fazer de novo primavera onde vai fazer as ações, verão, onde vai fazer as ações gastando cubos, outono e assim por diante por cinco rodadas. E aí a gente vai pra pontuação final. Como é que funciona a pontuação final, pessoal? cada três pontos de desenvolvimento que tu tiver vale um ponto. Então aqui ele teria, por exemplo, três exatamente e vai dar um ponto. As pinturas repressas, tu vai olhar as linhas horizontais que estão completas. Uma linha que tem três ícones, tu ganha seis pontos. Uma que tem dois ícones, três pontos e uma que tem só um ícone e um ponto. Então aqui ele teria uma horizontal com um ponto que teria um ponto e essa aqui que tem três, seis pontos, seria feito sete pontos. Por exemplo, se eu tivesse essa aqui com dois, ele ganharia ainda mais três pontos, seriam dez. Depois a gente vai ver a pontuação das cartas de caça. Como é que funciona a pontuação das cartas de caça? Lembra que eu falei que tem cartas de pegada, que são essas aqui e também tem as cartas de animal. O que tu vai fazer? Tu vai fazer os conjuntos. Repara que as pegadas são referentes a um certo tipo de animal. Então esse aqui é o tigre dente de sabre, eu teria duas cartas de tigre dente de sabre que valem três pontos e aí eu vou multiplicar, eu que já ganhei esses três pontos, mas essas pegadas, repara que eu tenho duas vezes, então eu vou pegar esses três pontos e vou multiplicar por dois que daria seis pontos. Se tu tiver uma pegada sozinha, ela vale zero, não vale nada. Mas os animais ainda pontuam essa pontuação. Então as pegadas servem para multiplicar. Se eu tivesse mais uma pegada, aqui mais um vezes um, por exemplo, eu teria então vezes três, três vezes três, nove pontos. Então essa aqui é a pontuação das cartas de animal, tem que fazer essas coleções. Pegadas, obviamente as pegadas correspondentes aos animais. Outra coisa que vale pontos são os itens coletados de acordo com quando tiver itens iguais. Por exemplo, um item só, ele vale um ponto. Quando tu tiver dois, valem três pontos. Se eu tiver três iguais, vão valer cinco pontos, quatro iguais valem oito pontos, cinco iguais valem doze pontos. É um, três, cinco, oito e doze. Não sei se eu falei certo, de um a cinco. Então um ponto, dois, três pontos, três, cinco pontos, quatro, oito pontos e cinco, doze pontos. E não é nada muito difícil, né? Só olhar no manual também e ser tranquilo. Bom, aí tu vai fazer a pontuação dos meninos, como eu expliquei ali no outono, né? Aqueles que tu coletou, aqueles por proximidade e maioria. E por último, tu vai revelar as tuas cartas de... de bônus aqui, né? As cartas de ritual que tu ganhou, vai ver a pontuação. Por exemplo, essa aqui, teria que ter um mel. Não tem nenhum aqui, mas vamos dizer que ele tinha. Então, esse parzinho aqui deu três pontos pra ele e as cartas são várias e aí tem no manual ali, mas a iconografia é bem clara o que ela faz. Quem tiver mais pontos é o vencedor. Em caso de empate, quem tiver mais acampamentos é o vencedor. Em caso de empate novo, aí dividem a vitória. Então tá aí, pessoal, o Prehistory da Meeple BR que saiu no Brasil. Vai ter jogado um eurozão pesado e divertido e muito bacana. Vamos ver se em breve eu faço vídeo de review ou talvez um gameplay. Abraço, até o próximo.